Jovem esfaqueado durante festa morre no hospital em Gurubi. O jovem Uris Nunes da Silva, de 18 anos, esfaqueado em uma festa de 20 anos, morreu após dois dias internados no hospital regional de Gurubi. Segundo informações de testemunhas à polícia militar, o suspeito é um menino de 12 anos, que pode ter sido aliciado por um adulto. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro, durante uma festa em uma distribuidora de bebidas no setor Vila Nova. O jovem, identificado como Yuri, estava no evento com parentes, quando foi surpreendido com uma facada. Após a ação, o suspeito fugiu do local.